Você é apaixonada, olha a minha, que não me peguei Olha aí, olha aí Olha você é apaixonada, não me peguei Triste no homem que não tem uma conta atrasada e uma mulher pra sofrer Você é apaixonada, não me peguei Olha aí, olha aí Você é apaixonada, não me peguei Olha aí, olha aí Você é apaixonada, não me peguei DJ da cruz Perfeito no Brasil, também tá sendo fico Passa aqui, tudo pra dentro da besta do verão Em nome disso, ó Pips Só pra cima do verão pra gente LÃO Lá